Então gente, é o seguinte, eu não consegui tirar um bagulho branco do lado da tela, então eu vou dar um zoom aí pra vocês, pra vocês não ficarem com toque que nem eu tô Enfim pessoal, olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Elinha Arthur e vamos lá continuar pra fugir Cala a boca menina, foi fugido, a gente vai fugir agora do capetinho de aparelho, então vamos lá É isso galera, vira meu irmão, eu tô com Baby Yellow Tá sentindo o vídeo do Baby Yellow Tem no Magalu, tem no Magalu, tem no Magalu Ih rapaz, eita rapaz, eita rapaz Eita rapaz, e aí Cláudio E aí Cláudio, vamos lá, o que foi que eu fiz? É, eu saí dessa casa Cláudio, você é um pouco estranho, quer pra mim fazer mesmo? Ah é, pra me pegar Gente, o Cláudio é um pouco feio né Vai, vai, ele vai comer Tá com fome, burra Vou pegar comida rapaz Ele vai na porta do coelho, é Natal É Natal, na porta do coelho Ui rapaz, tu se levantou Ele é assim mesmo, burra Rapaz, tu não tinha um mês agora, eu tô me prendendo no bagulhinho aqui Não, tá bom Ih rapaz, já cagou menino, tu vive cagado né Vamos lá Ele é cagado O que é que esse menino come? Daqui a pouco eu vou comer a mamadeira Fica aí ó, fica aí Vai cagar Descarga, levante o assento Mete a criança E não é tia criança E não é tia criança Tá bom né? Aleluia Oh glória Bebê Oh glória Além de aprender a andar, aprender a virar flecha Oh glória Vamos dormir A vida desse menino aí é só beber mamadeira Depois cagar e depois dormir Que vida lixa E esse quarto não tinha explodido não? Tinha Agora vira um Em vez de chamar uma luva de prendeiro pra arrumar Receba Tchau Ué Nossa Ai, desliga a luz Você também não consegue dormir sem luz apagada né Eu também te entendo, relaxa E agora? Agora vai pra tua casa Eu posso Pode sair de casa Sai de casa Sai de casa Abra a porta Oh glória E agora o que vai passar? Vai embora Vamos embora Meu Deus É pra ser aqui mesmo, é? Eu não sei, rapaz Eu tô com medo Gente, seu Greta Ah Sim Eu posso terminar o vídeo? Não Não, vai Entra Não, vou não Essa é só Na grande foto Não, é só isso Jesus é meu amigo Eu tô jogando Arthur, se acontecer alguma coisa Aí Tu chora Arthur, termina aí Joga Joga aí Joga aí Mentira Joga vai Se tu morrer Se tu morrer Se tu morre Tá bom Que isso Escuta Me escura É que eu não tô enxergando nada Rapaz Rapaz Carregando Coelhinho Eu sei que Eu sei que Ah Eu sei que Eu sei que Ah É pra coelhinho Eu sei que É Sim E aí Comprei o meu elevador? Sei lá Tem um Arthur, se algum demônio aparecer aí E não tem uma botão Não, ó Não tem uma botão Ai, Deus Eita, apesar dele Tá 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 com medo Gira, gira, gira Gira E agora? Pifemo Saiu o coelho O coelho Ah, o coelho da Páscoa de Natal Não quer me jogar, não? Vai, menino Continua Não quero me gritar, não Não quer gritar Não, não é Desconse Não, olhando Eu prefiro não jogar Só vai Eita Um Tem Ah Um criança Um criança estranha Ai, cortei a minha cara, não Um criança estranha É tirano E agora? Pega a criança Não dá pra pegar a criança Eu acho que ela tem Olha, tá vendo o negócio na mão dela Então ela é forte Ah, deixa eu pegar essa Com o perdedor Ah, me dá aqui Me dá, me dá Sai, foi Aqui Tem como Não Tem que achar Não É, é, é Sai, sai Eu sei também Sai Tem que achar Nota de música Nota de música Nota de música Tá Mais nota de música Cadê? Nota de música Aí tem Tem música aqui São quantos Três São três É, não tira esse negócio Que negócio Rapaz Que negócio Que tá ali com eles Mas primeiro tem que Peraí, só um minutinho Peraí, menino Calma Joguindo aí no chão Eu tô prendendo o piano Ah, não é música do piano Tá Não é música do piano É três, meu irmão Aqui, dois Tá Tá, agora falta mais uma Cadê a criança? Sumiu Olha ela Ai, criança Quer me matar? Cadê? Ah, vai, 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 eu tô lá Vira, vira Tem um disco aqui Vai Vira pra lá, mulher Pra lá onde? Vai Eu já fui Tem lá Tem É mais um Faltou mais um Tem um monte de disco aqui, né? Tá Tá, tá aqui Essa criança Ah, essa criança Ainda me causa um ataque Que cardíaco Oh, criança insuportável Não procura o outro lado da coisa Não, procura a notinha de música Será que esse povo que tá assistindo esse vídeo já viu e a gente não sabe Pois é, né? Eu sou séria Eu esqueci que eu sou séria Nada de novo Calma, é só Minha vez Tem um disco, tem um monte de disco Calma, deixa eu colocar o disco então É um monte de disco É um monte de disco Coloca, coloca, coloca o disco Coloca o disco Coloca o disco Vai passar uma luz agora, então Exato E agora? E agora? Não, deixa eu procurar Não, espera aí Não, é isso aqui É, tem que faltar um Agora, espera, deixa eu me procurar ainda Aqui Ah, a gente segue É Tá, e agora? Agora tem que tocar o piano Tem que tocar o piano Beleza, agora eu quero, agora Beleza Lari, lari Ou eu E lari Criança Ih, morreu Ih, criança Tirando Morreu Que isso Só vai É, lariana Tem que pegar o negócio do neném E agora? Vou pegar esse aqui Agachar Meu Deus do céu É Aqui é É o detetive do planejador Aqui é Mas tu acha que a gente vai morrer? Que bloca da Riela Ah Se assiste Uma nota de música Ninguém vai me matar, né? Eu vou meter o pé Tá tirando É, vai botar lá Que negócio do disco O negócio do disco Ah, rapaz Ai, rapaz Ai, ai, ai Eu não quero mais andar Tchau Tchau Bota a música Tira esse disco Tira esse aí E bota o outro Não, não quero tocar não Ah tá, tem que trocar Aí, vai-te embora E agora? Agora liga Uitah Peguei A chama tá comigo E agora? A chama A gente vai pegar A gente vai abrir ali Ali, ali Ali, ali Ali, ali Abre, abre Abre Misericórdia Onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Sai, sai Sai, sai Abre essa coisa Eu quero ir embora Abre Droga, estamos sem luz Vai pela porta O que eu tô fazendo? O que é isso? Dá pra abrir? Tá trancado? Vê as portas que estão trancadas Que não estão trancadas Deixa eu ver se você tá aberto Eita, quem tá fazendo na minha vida Se não, ele tá fazendo certo? Sim Ai, ai, ai Ah, tem que acertar Tem que acertar O que é isso? Tem o que, criança? A energia, burra Ah, tá Sem energia Sim Ah, tem que botar Tem que achar um bagulhinho roxo por aí Vai, é Vai pra lá Abre esses armários Abre esses armários Não, esse aí não Que São Ih É um código Não, não Vai split Vai split Vai sair, larga Abre esses armários Abre Ai Aí Voltou Voltou, né Não, não Não Ainda falta mais Tem mais doar Ah, tem que colocar mais uma coisa Já tem que botar mais um Calma gente, que eu não sou bom Minha orçul Ah, tá botando um azul Tá com o azul Tem que achar mais uma coisa negia Calma gente, é Tem que botar mais uma coisa Eu tô jogando Aqui, assim nem vem Fecha, fecha o roxo Não Não fecha isso aí, fecha Foi não, tem que achar do azul Mas o azul não tá aí Aqui Aqui, azul Coloca aí não Eu acho Ah, tem que achar aqui Fecha Fecha os dois Fecha 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 E agora Fecha Fecha Agora Ai Ué Cadê? Ah, caiu Caiu não, tava fechado O azul O azul caiu O quê? A criança tá atirando Abre lá de novo Olha pra trás Folgado Me dá Cadê? Bebê folgado Eu acho que tu tem um lugarzinho Pra jogar essa criança Cadê? É tipo um tubo Cadê o tubo pra jogar? Que tubo? Me dá isso aqui Me dá Gente, o vídeo vai ficar uma hora Tem um tubo Tá vendo esse negócio aqui, ó? Deixa de trancar Aí precisa de uma senha Aí se a gente abrir Dá pra jogar essa criança lá dentro Entendeu? Que senha Fica aí, criança Deixa É que eu tento colocar energia Mas não dá Ele fica roubando Não vai dar certo Isso aqui é o quê? Pra que que serve isso aqui? Não, código aí não Você tem alguma coisa aqui? No nome de Jesus Qual é o código de... Ah, peraí Dezessete Não, ele aí Tá borrado, ó Então, mas Já tem uma parte da senha, ó Dezessete Não é? Será que isso aqui não é, não? Dezessete Dezessete Peraí, mas Peraí, mas Onde é que é o dezessete? Meu Deus Não sei Deixa de colocar essa nova Uma vez Só tirar e... Não, Arthur Não vai dar certo Não tá vendo, ó Quer ver? Olha só o que essa criança vai fazer Essa criança que veio do inferno Pra perturbar minha vida Olha, ó Quer ver, ó Não Pede isso aí Aí o roxo falta, ó O roxo sai Porque essa criança do inferno Desaparece, ó Aí, ó Aí, se a gente continuar gastando Vai acabar Ele some com elas Ele some Calma Não Pega não Deixa aí Meu Deus Tá muito burra Abre o outro armário, Su Tá tudo aberto, menino Já tá aberto Já tá aqui Não tem nada Eu tenho aqui um número Dezessete Que isso? Olha ali, olha Mais uma peça Olha na placa, olha ali, ó Não tem nada Escrito aqui Eu não acho que tem Senta aí Vamos procurar E aí, mas por onde foi Que a gente entrou? Por ali, né Tá tomado Quarenta e três Mais um burrado Quarenta e três 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 Será que a primeira senha? Peraí Quatro, três, dez, sete Quatro, três, sete Quatro, três, sete Então, criança Então, criança Cadê você? Então Então Vamos lá, né Dar uma viagem O que você acha? Tá misericórdia Pronto Agora é óbvio Beleza, beleza, beleza Agora Agora Pega rápido Pega logo Pega logo, pega logo, pega logo, pega logo Aí, boa Fecha 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 Agora Deixa Deixa Boa Vai pro elevador Vai Que? Onde eu morro? Ai Meu Deus Não, não, não Escreve Não, escreve Ai, ai A gente não tá nem olhando O que tá acontecendo Eu acho melhor nem olhar Meu Deus Tá trecado A gente acaba assim A gente morre A gente morre A gente vai morrer A gente vai morrer Aqui, aqui Ai Por quê? Segue o coelho O elevador Ai, boa Vai, vai, vai Demora Não, por quê Tu tá olhando pra trás Boa O que aconteceu? Morreu? Não Ai Abre, abre Chamar o elevador Chamar o elevador Chamar Chamar o elevador Ah Se nem Se nem Se nem O que aconteceu? Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Não Ah, tu sai Vai pro coelho Vai pro coelho Vai pro coelho Corre, corre A porta A porta Tá lá do lado A porta A porta Vai, vai, vai Não Merda 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 Não 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 Dá Não Não A gente Vai tentar Fazer isso De novo No próximo Meu Deus Do céu Gente Ai Minha perna Tá até quebrada Aqui Então Gente A gente Vai deixar A próxima parte Desse vídeo Pra outro vídeo Pois é Porque esse vídeo Conta 9 minutos Estamos morrendo E é isso E é isso Espero que vocês Tenham gostado Não passem mais Com esse jogo Bebam muita água Enfim galerinha Bye bye Tchau galera